Olá, sejam bem-vindos a Verdades, Fatos e Dicas. Eu vim aqui dar uma dica muito interessante para todos vocês. Vocês já tiveram uma panela de pressão elétrica? Não? Eu vou falar aqui sobre a Mideia, a que é vendida na Polishop, que é uma das melhores, que é exclusiva. Uma das coisas boas que eu percebi nela é a durabilidade. Quanto tempo será que eu já tenho essa panela? Eu já tenho praticamente um ano e meio ela. E ela não me deu problema. E quer saber um detalhe? Ela aguentou eu ter ligado errado em 220 e não queimou. Então, sejam bem-vindos ao canal. E eu espero que gostem deste vídeo falando sobre essa panela. E isso é bom para os solteiros também. Eu agradeço de coração. E agora, bora para a explicação sobre essa belíssima panela, que é a Mideia Exclusive. Vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho ela aqui. Essa é a nossa queridinha panela de pressão. Estão vendo aqui? Mideia Exclusive. Tá? E o que ela faz de bom? Eu vou ligar aqui. Aqui tem um botão que é o Ligar. Liguei. Tá? E o que ela tem de exclusividade? Olha só o que ela tem de exclusividade. Do seu lado, dos dois lados, tem opções. Tá? Mas um lado aqui que eu vou mostrar para vocês é esse. Eu tenho aqui carne, eu tenho frango, eu tenho feijão, eu tenho arroz e tenho sopa. Tá? Um dos lados, tá? E aqui tem o meu sabor. Que é onde você escolhe a capacidade dela de deixar o feijão um pouquinho mais durinho ou mole demais. Entende? Carne é a mesma coisa. Algumas coisas você pode fazer o meu sabor ficar um pouco mais forte, médio ou fraco. Ou seja, é a dosagem de calor no qual vai fazer o cozimento. O cozimento, a carne ficar menos dura, a carne ficar bem mais molinha ou menos molinha. Entendem? Então é essa a funcionalidade do meu sabor, é interessante. Agora aqui do outro lado, nessa outra lateral, eu tenho esterilizar. Sim, tem esterilizar. Eu tenho assar. Sim, dá para assar algumas coisas, inclusive eu assei bolo. Dá para fritar. Tem a opção refogar. E tem uma aqui interessante que é o cozimento lento. E temos também iogurte. Uma das coisas que eu gostei dessa queridinha aqui é a capacidade de você poder falar para ela o tempo de cozimento do produto. Ou seja, você pode programar quando ela vai começar a fazer a sua comida. Vocês acreditam? Pois é. Então aqui nós temos uma opção aqui que é o timer. É o timer 24 horas. Esse aqui, eu não sei se a luz vai deixar, mas timer 24 horas. Fica aqui, tem um reloginho. Quando eu clico em timer 24 horas, depois que eu escolhi uma opção, por exemplo, eu vou colocar aqui assar. Coloquei, ele está on. Eu tenho que dar iniciar para começar, mas não vou fazer. Vou dar um timer. E aqui, você escolhe no mais e menos aqui que tem do lado, você escolhe o tempo. Está vendo? Até 24 horas de tempo. Não é legal? Aí depois vocês dão iniciar e aí ele vai contar para vocês o tempo. E só naquele momento que você programou, depois que você clicar no botão iniciar, é que ele vai começar o processo de assar. Vocês acham interessante? Pois é, isso aqui também é bom para cozinhar arroz no horário certo e para outras coisas mais, tá? Ou seja, qualquer opção que você clicar aqui, arroz, refogar, seja o que você precisar fazer, tá? Se você clicar aqui no timer, você consegue programar o horário que ela vai começar a cozinhar. É só você deixar a comida e os alimentos aqui tudo certinho, temperado, feijão, já um molho bonitinho, já com os temperos que você precisar. Deixar tudo sopa, seja lá o que você for fazer. Coloca o timer, dá ligar e deixa. Ele quando chegar no horário certo, ele vai começar o cozimento e quando você chegar, já vai estar pronto, tá? Eu vou dar uma coisa, vou dar uma dica para vocês. Feijão, arroz, ele dá mais ou menos, acho que arroz é meia hora e feijão ele dá uma hora, tá? Feijão, carnes é mais ou menos uma hora. Aí depende do tempo de cozimento do meu sabor, que você vai clicar aqui e vai selecionar o meu sabor e vai dizer para ele o tempo. Por exemplo, se você quiser mais durinho, ele vai fazer em menos tempo. Se você quiser ele mais molinho, estou dizendo no caso do feijão e da carne, ele vai ter um tempo maior, 60 minutos mais ou menos, tá? Vale a pena essa panela de pressão elétrica dar uma ideia? Vale. Ela dá problema? Não me deu problema. Ao contrário, ela me salvou de problemas, porque eu liguei ela em 220. Ela não é 220, ela é 110, tá? Ela é bem pesada, estou até me matando aqui para segurar, para mostrar para vocês. A tampa está aqui em cima. A tampa vocês colocam assim, né? Coloca normal. E é só travar. E ela faz um barulhinho de bip. E pronto. Aí você escolhe a opção, então, em resumo, que você quer dos lados. E dá iniciado. E ela tem uma opção aqui, que eu acho que eu falei para vocês, que é iogurte, tá? Isso. O que é iogurte? Lembra que para você fazer iogurte... Vou deixar aqui do lado para falar com vocês. Vou cancelar aqui, tá? Lembra que eu falei para vocês que ela tem uma opção iogurte? Pois é. Vocês sabem que o iogurte, para se fazer, ele tem uma temperatura ideal. Que é uma temperatura que o seu dedo, quando você coloca no leite, por exemplo, ele fique morno, né? Então, ele mantém essa temperatura morna aí dentro. E aí você vai fazer seu iogurte. Interessante, né? Um litro de leite com um potinho daqueles de iogurte natural, sabe? Aí você mexe, coloca aqui dentro. Adoça, se quiser, com açúcar. E ele vai fazer o iogurte. Eu aconselho a adoçar depois, tá? Tem uns procedimentos. Vem com o manual, tá? O manual de receitas. E é maravilhoso. Eu indico para todas as pessoas. Deem de presente para você, se você é solteira ou solteiro. Tem uma opção interessante aqui também. Aquelas pessoas que precisam esterilizar, sim. Tem uma opção aqui. Uma das opções do lado de lá, né? Do lado direito, esquerdo, até direito, né? E esterilizar são as funções. O que ela faz? Ela esteriliza os materiais. Por exemplo, pano, alguma coisa que você quer. Por algum motivo, está com cheiro de mofo. Como funciona? Aqui na panela, aqui dentro, eu vou tirar ela para vocês, tá? Estou tirando aqui. Ela vem com essa panela aqui, tá? Essa aqui está um pouco mais usada. Mas, olha, até que para vocês verem aqui, para quase dois anos, ela está bem conservada, né? Aí, vocês vão colocar água aqui dentro, na quantidade de mais ou menos dois dedos, três dedos, não importa, dois dedos, tá? Não enche até o topo, não. E aí, você vai colocar um acessório aqui dentro, que eu vou pegar para vocês para mostrar. Esse acessório é o que acompanha a panela, tá? Eu vou pegar aqui para vocês um instantinho. Deixa eu pegar aqui. Desculpem, pessoal. Aqui tem que ser tudo improvisado. É tudo ao vivo, sem corte. Ó. Que é esse aqui. É esse que você vai colocar dentro. Então, você pega a panela, né? Vamos supor que essa panela está cheia de água. Você coloca aqui. Vai ficar desse jeito, ó. E aí, você coloca essa peça aqui. Ela é furadinha em cima. Vai ficar desse jeito. Tá vendo? E aí, o que é que você vai fazer? Você vai colocar um pano, um tecido, ou sei lá, utensílios aqui, que você queira esterilizar e tudo mais. Coloca na opção esterilizar. Ah, antes, não esqueci de colocar água, né? Na altura aqui, abaixo desse engradado, tá? Aqui dentro. Você põe a água. Mais ou menos dois, três dedos. Aí, você coloca isso aqui. E depois, você coloca os utensílios que você quer esterilizar aqui dentro, tá? Lembrando, gente, a esterilização, existem regras, tá? Por exemplo, aqui é dez minutos, tá? Quando ele terminar, ele vai esterilizar a vapor. Quando terminar, ele vai apitar. Você vai dar a opção do botão cancelar, que tem aqui, tá? Um botão. Chama cancelar aqui no painel central. E depois, você vai fazer o seguinte. Você vai abrir a tampa. Tira a pressão, né? Ah, pra tirar a pressão? Pera aí. Ó, pra tirar a pressão, tá aqui fechado, tá? Ó, fechado. Aí daqui, aberto. Tá? Ele tem um sinalzinho aqui, dizendo quando tá aberto, quando tá fechado. Tá? Deixei fechado. Deixei aberto. Quando eu deixo fechado e tá começando a funcionar, esse pininho aqui que vocês estão vendo, ó, ele sobe, tá? Tô simulando aqui. Ele vai subir, dizendo que pegou pressão. Se você precisar abrir a tampa, sem tirar a pressão aqui, ela não vai abrir. Meu conselho, você abre devagarzinho com uma faca, faca melhor não, uma colher de pau, você vai mexendo aqui na lateralzinha, bem devagarzinho, pra ele soltar aos poucos. Não vai abrir de uma vez não, tá? Aí ele vai soltar a pressão, depois que acabar toda a pressão, o pininho vai descer, vai fazer um barulhinho que nem esse, ó, pronto, fez. E aí você pode girar, né? Ao contrário, é isso, girar ao contrário, girar pra esquerda, tá? Não pra direita. Gira um pouquinho pra esquerda, a tampa já abre. E gira um pouco pra direita, a tampa fecha, tá? Existem informações em cima, facinho de vocês seguirem. Então é assim que funciona, e aí fica esterilizado o material. Por exemplo, um pano de louça, uma toalha, qualquer coisa que caiba ali, né? Não vai colocar um monte de coisa. Ah, quantos litros aqui aguenta? Essa daqui é de seis litros, tá? Sim, é de seis litros, tá? Essa daqui, aonde eu compro? A minha ideia, exclusivamente, vocês compram na Polishop. Quanto eu paguei? Bom, quanto eu paguei? Olha, já tem um ano e meio, né? A Polishop, ultimamente ainda tem essa panela pra vender, e ela tem uma outra, igual a essa, que ela tem um acessório em cima, que é pra você fazer o airfryer. Pois é, a minha ideia tem a opção com airfryer, inclusive embutida, aí custa R$ 1.500, tá? Essa daqui tá na faixa de uns R$ 600 a R$ 700, mais ou menos, R$ 750, dependendo da Polishop lá. Ela se chama a minha ideia, exclusiva, e é exclusiva da vendas lá na Polishop, tá, pessoal? Eu falei que vem os manualzinhos, vem, vem uma receituária, tá? Pra que vocês possam fazer suas receitas, tá? Então, não tem essa pegadinha de vocês, não tem um passo a passo, super fácil de ler o manual. Eu vou pegar o manual, vou mostrar pra vocês. Aqui, pessoal, ó, vocês me desculpem, tá? Ó, multicooker, tá? É só vocês inverter aí, mas, ó, multicooker, exclusivo, tá? Dá-me ideia, tá? E aí, vocês vão abrir o manual, esse aqui é um deles, tem dois, opa, são dois, um é de manual de instruções de uso, tá dizendo aqui como é que você instrui, tudo bonitinho, em português, tá? Ah, tá em português, tá? Ó, tudo em português direitinho, tá? Muito fácil de entender, muito fácil de seguir, aqui ele explica tudo direitinho, tá vendo? Tudo bonitinho, tá? Passo a passo, ó, aqui tem um que me interessa, ó, quem quiser dar uma pausa, fique à vontade, tá? Essas aqui são as funções que ela tem, tá vendo? Olha só, o que eu falei pra vocês no vídeo, pode ver que tem um timer, né? Tudo bonitinho aqui, tá? Então, é assim que aparece o painel dela, tá bom? Então, é muito instrutivo, pessoal, muito legal mesmo, essa daqui, a Midea Exclusive tem essas muitas funções, tá? Lembrando que a Midea que vocês vêm vendendo, que não se não for a Multicooker Exclusive, tá? Que é essa daqui, a marca, ó, deixa eu mostrar aqui, inclusive esse aqui vem o segundo manual, receitas, tá? Ó, Multicooker Exclusive, tá? É esse aqui, tá? Ela é da Polishop, tá? Ela é vendida na Polishop exclusivamente lá, tá? Vocês vão achar em Casas Bahia ou algo parecido, se achar é porque a Midea resolveu fazer. Então, aqui tá as receitas da nossa queridinha Midea, né? Ele fica falando aqui as receitas, eu vou pegar aqui uma aqui, tem um manualzinho aqui, ó, vou pegar aqui a guia, só pra vocês verem aqui, deixa eu ver se dá pra ver, né? Ó, tá vendo? É, mais ou menos, né? Aqui fala o seguinte, pratos principais, sobremesas, entradas, tem um antepastos e berigela, humus, pão rústico, salada de arroz, sardela, sopa de cenoura, nossa, tem tudo aqui, sobremesas, bolo de banana, com especiarias, bolo de cenoura, calda caramelo toffee, de toffee, né? Doce de abóbora com coco, faz até doce, tá? Fundir, pudim de leite, faz pudim também, iogurte, opa, tem receita de iogurte aqui, tá? Pratos principais, torta salgada, sukiyaki vegetariano, nunca ouvi falar, mas, tá aqui, estrogonofe de alcatra, coisa de milionário, purê de batata doce, polenta cremosa, peito de frango recheado, vocês viram que não dá pra fazer macarrão, bologna, pra fazer macarrão, tá? E macarrão pronto, a bologna ainda, tá? Ela não é só pra cozinhar coisas básicas, como vocês imaginam, um arrozinho, coisa parecida, ela faz tudo, tudo o que vocês imaginarem, ela faz de tudo um pouco. frango ao molho, eu sugo manjericão, aí nós temos aqui, por exemplo, pratos principais, aipim frito, opa, quem gosta de aipim aí, aipim com manteiga, arroz branco, o famoso arroz, né? Arroz carreteiro, olha, com costela, arroz de bacalhau, olha, eu nunca comi, viu? Arroz integral orgânico, baião de dois, olha só, batatas fritas, maravilhosas, batatas fritas, bouffi bourguignon, hum, coube o bolado, é bouffi bourguignon, hum, carne de panela com batatas, carne seca com purê de abóbora e pinhão, nossa, tem tudo, costela com aipim, ou seja, é um verdadeiro manual, muito bonitinho, muito bem feito, tá, gente, ó, aqui tá, ó, ele põe a foto do lado, e do lado aqui, ele começa a falar a receita bonitinha, tudo em português, tá, tudo em português, olha só que suculenta aqui, que maravilhoso, hein, esse é maravilhoso, hein, temos aqui, deixa eu ver, hum, costelinha suína, ó, maravilhosa costelinha suína, ó, costelinha, ah, aqui nós temos aqui, estrogonofe de frango, o famoso feijão, esqueci de falar, mas foi feijão também, opa, e feijoada também, viu, oi, feijoada também, galerinha, é, ó, frango ao molho, é, frango ao molho sugo, é, frango ao sugo, né, deve ser, é molho de sugo, uma coisa assim, tá aqui, frango ao molho sugo, tá, então, essas receitas vêm, entendeu, ó, lentilhas vegetarianas, sim, vocês que são vegetarianos, aqui a lentilha, veganos, dá pra fazer lentilhas, aliás, deixa eu dar uma dica pra vocês, antes, deixa eu mostrar aqui, o macarrão bolonesa, prometo que não vou esquecer a dica, ó, o macarrão bolonesa é feita direta lá dentro daqui, tá, já dentro, você abre, deixa os temperos, segue essa regrinha aqui do manual, coloca o timer, vai trabalhar, quando você chegar, tá prontinho, tá, coloque programado certinho, ela vai começar, lembrando, se for pra seguir a receita, siga direitinho, porque quando você chegar, não vai ter surpresa de tá grudando na panela, cuidado, tá, siga as instruções, tá bom, e outra, saibam que vocês estão fazendo também, não vão fazer um feijão com pouca água, quando você chegar, o feijão tá seco, né, pois é, então tem que seguir regras, tá, tudo é regras, infelizmente, olha, nós temos aqui uma moqueca dourada, maravilhosa a moqueca, ah, isso eu tenho que mostrar, moquequinha gostosa, dourada, ela não tá tão dourada assim, eu vi de macaca, mas, ó, me perdoe, tá, vamos lá, purê de batata doce, hum, purêzinho de batata doce, cara, ó, sinceramente, estrogonofe de alcatra, ó, que maravilha, estrogonofe de alcatra, ah, esse aqui é o shukiyaki vegetariano, ó, shukiyaki, ah, vocês que são chineses, aí vocês devem saber o que é esse shukiyaki, o nome tá aqui, aqui, ó, ver se vocês conseguem ver, shukiyaki vegetariano, hum, shukiyaki vegetariano, é, legalzinho, pois é, torta salgada, ó, ensina sobre torta salgada, ah, tem as sobremesas aqui, ó, bolo de banana, então, famoso bolo de banana, fica, ó, fica muito gostoso, tá, é claro, né, gente, ela faz tudo, um pouco, quem tem só ela, sobrevive, é o guia da sobrevivência, essa panelinha, olha o iogurte que gostoso, ó, faz iogurte, olá, é só usar imaginação, gente, lembrando que os efeitos você faz fora dela, tá, o cara vai falar assim, ó, faz o iogurte, aí coloca todos os ingredientes lá, pôr o morango de qualquer jeito, aí é sair desse jeito aqui, prontinho, não, não, você sabe como é que é, né, e aqui nós temos, por último, o nosso querido pudim, faz bolo, faz pudim, faz um pudim delicioso, tá, o manual, então, é esse aqui, e esse aqui, é, a guia de manutenção da, da, da multicooker, tá, e esse é o manual de receita, então nós temos dois manualzinhos aqui, o valor, como eu te falei, tá em torno, às vezes tem promoção, vocês vão encontrar com 650, 750, eu comprei, já na época da pandemia, antes da pandemia um pouquinho, na verdade, acho que eu comprei em 2020, foi, 2020, começo de, não, desculpe, começo de 2021, desculpe, 2021, isso, eu paguei 653 reais, em 10 vizinhas, que foi coraçãozinho no ataque, pois é, porque eu não tinha comprado só isso, minha mulher inventou de comprar umas, umas coisinhas, bom, seja o que for, ela é maravilhosa, ó, quando ela fica desse jeito, você tá vendo aqui, ó, é que você cancelou todas as funções, tá, isso acontece com as pôneiras elétricas normais, tá, aí basta você selecionar aqui, por exemplo, eu vou colocar frango, coloquei frango, é de zoom, aí você só dá iniciar, e ela inicia, então, o segredo é esse, ah, quer programar antes? Programa, então você colocou frango, coloca aqui, programar o timer, né, dá o timer, e aí você dá o tempo, né, 24 horas, pra começar daqui a 24 horas, pra começar as 9, por exemplo, 9, ai, vamos lá, aqui, ó, aperta no meio, tá, eu apertei no meio, pra ir pros minutos, e aí você põe a hora, entendeu, por exemplo, eu quero que comece 23 horas, é só dar iniciar, ela começa, ela vai esperar, dá 23 horas, pra começar o cozimento, do franguinho que você colocar aqui, tá, ah, sobre o frango, eu vou explicar pra vocês, existem várias maneiras, você fazer um frango aqui, frango assado, bom, a questão de assar frango, é uma coisa assim, que eu não aconselho, por quê? Frango assado, tem que dar aquela dourada, ele não doura, tá, isso, não doura, por cima, não tem, gente, ela não tem aqui, nada que vá dourar embaixo, entendeu, preste atenção nisso, tá, mas assim, você fazer um franguinho ao molho, frango, como vocês viram lá, com purê, e etc, esses frango mesmo, fazer um guisado de frango, sabe, ótimo, frango a passarinho, tá, é, é uma fritura, né, de frango, pode ser também, tá, mas lembrando, tá gente, quando você colocar no timer, programa o timer para começar a tal hora, de preferência, por exemplo, se você sabe que a receita dura uma hora, programe, vamos supor, você está para chegar em casa, então programe, para ele começar, é, vamos supor que você chegue 8 horas da noite, aí você tem que fazer feijão, que dura uma hora, então você programe ele para começar, às 7, isso, 7 horas, ótimo, 7 horas, tá, ou 7 e meia, por que eu falo, porque aí você tem meia hora para ir acompanhando, né, o que que acontece, as pessoas colocam o bendito do feijão dentro dela, não colocam a água adequada, lembrando que depois tem que lavar o feijão, deixar de molho bonitão, e quanto mais tempo se deixar melhor de molho, né, mais molinho, mais gostoso fica, feijoada, por exemplo, você coloca todo o feijão lá dentro, com a água, depois você deixou de molho uma noite para o outro, né, com os seus respectivos ingredientes, carne de porco, essas coisas que você põe na feijoada, deixa tudo temperadinho, coloca água suficiente, se quiser segue as receitas aqui, eu não vi se tinha feijoada, mas segue as receitas feijoadas, está acostumado, lembrando que ela faz até 6 litros, tá, teoricamente, né, uns 5 litros de água aí, provavelmente, aí você coloca no tempo que eu te falei, deixa, aí quando chegar aqueles 7 e meia da noite, ele vai começar a fazer seu feijão, sua feijoada, não importa, eu estou falando 7 e meia da noite, como exemplo, pode ser um sábado de manhã, na tarde, com a hora que for chegar, e aí quando você chegar, você vai acompanhando, tá, por quê? Porque eu conheço uns colegas meus, que colocaram para fazer feijão, com pouca água, quase queimou a panela, mas a bichinha aguentou, ah, sobre grudar, bom, eu tenho o costume de, lógico, passar um azeitezinho, tal, para poder não grudar, mas não é tão necessário não, ela é um tal de quartzo, tá, a antiaderência dela, não é antiaderente, que solta, que desbota, sai pedaço não, tá, ela é, parece aquele lá anti, sabe, dentro do seu fogão, parece aquele lá, sabe, tem umas bolinhas brancas, não dá para vocês verem aí, ó, mas tem tipo umas bolinhas brancas, mas é lisinho por dentro, tá, lisinho no fundo, ela não adere, é muito difícil aderir, quando adere, você passa uma espatulazinha com colher de pau, é, ou se não de silicone, nunca colher comum, e aí sai normal, tá, sai normal, é desculpa, ah, bolo, bolo é bolo normal, não precisa de nenhum taco, coloca o bolo passado, para só virar e sai, só para vocês verem como é bem antiaderente mesmo, tá, então, quer dizer, coloca um olhinho no fundo, a manteiguinha se quiser, tá, eu coloco para tradição, para manter a qualidade do produto, mas ele é a base de quartos, né, então tem uma resistência boa, gente, por isso que Polishop, a aderência dela é como se fosse das panelas Polishop, para ajudar as donas de casa, para ficar mais fácil, tá, espero poder ter ajudado, por favor, se inscrevam no meu canal, e, desculpem, aqui eu fiz 100 cortes, tá, para poder mostrar para vocês, porque a realidade é o que vale para vocês, tá, ela está na Polishop, e se chama, então, Mideia, exclusa, Modela Exclusive, né, você põe, Panela de Pressão, Mideia, exclusa, tá, então, aqui é Multicooker, exclusa, tá, pode ser também, tá bom, e essa é a panela, espero ter ajudado, e, até a próxima dica, tem uns produtinhos bons aqui, para dar dica, liquidificador com tela digital, e touch, olha só, essa é a próxima, o próximo vídeo aí, se tiver aqui, é porque você foi sortuda, tá, eu agradeço, e se inscrevam no canal, muito obrigado, e vejam mais coisas no meu canal, meu canal é variado, tá, tem vários tipos de vídeo, é, desde motivacional, eu falo de tudo, tá bom, falo de tudo, vão lá nos meus playlists, sempre tem umas dicas boas lá na minha playlist também, tá, curtam, comentem, se inscrevam no meu canal, por favor, não esqueçam de curtir, dá um likezinho, por favor, comentem, ativem o sininho, isso ajuda muito o canal, me ajudem, porque eu até o momento, não estou, é, como a gente pode falar, eu não estou monetizado, tá, quem quiser ajudar, colabore, tem o meu Pix lá embaixo, fica à vontade, tá, como colaborador, valor que vocês quiserem também, tá, um importante, compartilhem esse vídeo, e comprem sim, é uma panela que eu tenho, olha, eu não tenho fogão em casa, não tenho fogão em casa, é incrível, não uso fogão, ah, ah, o custo de energia, ô, desculpe gente, essa é sempre 10 volts, eu usando uma hora por dia, não subiu muita coisa a energia da minha casa não, estou pagando, vamos supor que, eu pagassei 40 reais, ou pagando 45, usando uma hora por dia, tá, ou seja, se eu fizesse feijão todo dia nela, né, você tem que contar as horas, né, para ir no final, tantas horas no mês, não dá, ela é muito econômica, tá, mesmo porque a temperatura máxima dela, é básica, então ela não vem a, a, a dar um alto consumo não, tá, em questão de watts, aqui se eu não me engano, ela é, acho que é 1.200 watts, uma coisa dessa, tá bom, então quer dizer que em questão de consumo de energia, é baixo, tá, por favor, curtam, comentem, se inscrevam no meu canal, e desculpem pelo vídeo, mas ele, ele é ao vivo, sem cortes, e eu espero que vocês gostem, bye bye, e obrigado gente, compartilhem aí, até a próxima, próxima liquidificador, touch, pois é, e barato, aqui tem que ser bom e barato, né, bom, fora essa daqui que ficou um pouquinho, ó, carinho, bye bye. E aí E aí E aí Obrigado.